Bom dia a todos, pedido anteriormente, meu nome é Letícia, eu trabalho no Ministério do Ambiente, no Departamento de Políticas para o Combate ao Desmantamento, dentro da Secretaria de Mudança dos Línguas e Qualidade Ambiental. Desde 2012, venho tocando, liderando a tragédia de rede pelo MMA, com a saída da Nathalie, que estava a partir disso desde 2011, e somos duas pessoas no Ministério do Ambiente, eu e o Alexandre Tadeirinho, meu colega que participou da última reunião do GTF, específicos para a rede, dentro do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmantamento, estão o PPCDAM e o PPCRAT e tem outras pessoas liderando essas agências. Ogilhão, me pergunto para falar um pouco do contexto geral de rede do Brasil e do mundo, eu espero conseguir falar sobre isso em 20 minutos, muitas coisas, vai ser um pouco especial, mas a gente pode entrar em detalhes dependendo das perguntas que houver. Ah, eu queria agradecer o convite do Neto de Teco e de todos aqui, agradecer pelo espaço, e vou começar com vocês, dizer que nós do governo federal que estamos tocando essa agenda tivemos um ano, em 2014, bastante intenso de respostas e de implementação do marco de Vassóvia para a RED que foi aprovado em 90 do ano passado, exatamente para o reconhecimento desse resultado que é em grande medida do trabalho de vocês aqui, de redução do desmatamento então a gente ficou muito no escritório, mexendo o formulário, fazendo submissões e etc para que esse resultado fosse ser efetivamente reconhecido pela ANSCC então um pouco mais sobre isso, a tendência em 2015 é que a gente volte a um diálogo mais próximo com os Estados peço desculpas, mas infelizmente como uma equipe de duas pessoas, é difícil de acompanhar de estar sempre presente, a gente espera que agora esse contato se veja de forma mais direta então a estrutura da apresentação, queria tentar nos responder a todas as contas que me foram pedidos para falar trata de um contexto internacional, que foi onde ocorreram a maior parte das evoluções no último ano falando um pouco do marco de Vassóvia para a RED, que é essa arquitetura internacional no ano do ANSCCC para essa temática, a implementação do marco de Vassóvia para a RED pelo Brasil falar um pouquinho do GPF, que é o Green Climate Fund, o outro GPF que recentemente teve uma primeira decisão de um modelo lógico inicial para o pagamento para resultados falar dos pontos pendentes na UNSCCC, que devem ser discutidos nessa cobre em Minas em grande medida, a agenda de RED, as agendas de discussão no âmbito da convenção já foram fechadas que é uma boa notícia, com esse marco de Vassóvia, mas existem alguns grupos de políticas alternativas que ainda tem que ser discutidos para que a agenda seja oficialmente fechada no contexto nacional, o foco que me foi pedido é a questão desse projeto nacional de RED, que já está em elaboração há quatro anos que muitos de vocês participaram dos processos, a elaboração de sugestões das partes interessadas muitos movimentos do sistema de informação de salvaguarda e os próximos passos para o Brasil Então, em 2005, é quando o RED, introduzido na agenda da UNSCCC, inicialmente tinha-se uma discussão muito forte da questão do desmatamento evitado, com uma projeção de um desmatamento que haveria dado a pressão em uma determinada área, mas com o decorrer do tempo, o tema foi evoluindo e as atividades que foram concordadas lá em Cancun, em 2010, foram aquelas cinco atividades que a gente conhece, a redução das emissões provenientes da degradação florestal, o papel da conservação, o papel do manejo sustentável das florestas e o aumento de estoques A recomposição florestal, a restauração, tendo em vista a questão da mitigação das mudanças climáticas, da mudança do clima em países em desenvolvimento. Então, o que acontece? Países em desenvolvimento, no âmbito da convenção, não possuem uma obrigação de redução dos seus gases de efeito estudo Pensa-se na responsabilidade histórica dos países círculos, que no decorrer do tempo contribuíram para as emissões que levam a esse efeito estudo e que os países em desenvolvimento, ainda no processo de crescimento econômico não deveriam ter uma obrigação táxica de redução das suas emissões, porque isso tem um ressaldo direto às economias Então, pensou-se no âmbito da convenção em incentivos e políticas, incentivos positivos que levassem aos países em desenvolvimento a fazer ações que levem a redução de emissões Então, esses incentivos, no caso de REDD, vêm na forma de um pagamento por resultado REDD é um mecanismo bastante inovador, mesmo no âmbito da convenção Porque é diferente de projetos e de outras abordagens adotadas em outros temas REDD tem uma abordagem que tente para o nacional Você pode ter implementação subnacional no início, mas a ideia é que você tem que ter um planejamento de como essa estratégia chega ao nível nacional A outra questão que é bastante inovadora de REDD é que você atinge os resultados primeiro e depois você recebe esse pagamento, então o pagamento por performance É uma coisa tão inovadora que no âmbito da OLF CDC, quando você vai tratar do tema é uma questão que tem que ser sempre colocada na pauta novamente As pessoas têm dificuldade de entender que o pagamento já vem com o esforço que foi feito antes dele E essa discussão leva a um desafio muito grande quando você chega nos meios de implementação Quando você vai tratar disso para o fundo verde, para a mudança do clima, por exemplo Eles não conseguem entender que toda a estrutura já foi feita antes E que diferente da lógica de projetos, eles vão estar efetuando o pagamento por performance Então é um desafio grande Então foi passada toda essa linha do tempo, que é bastante extensa As negociações com quase 200 países tomam bastante tempo Até que em 2013, em novembro, ano passado, consolidou-se o marco de Vassoga para a ética Um conjunto de sete decisões e criar as regras e os procedimentos Para que os países em desenvolvimento obtentam esse reconhecimento do seu resultado Perante a convenção quarta das Nações Unidas para a mudança do clima E eventualmente recebam os pagamentos do resultado Essa diferenciação é importante Você conseguir um reconhecimento, você protocolar os seus resultados lá E ter a verificação, a chancela da ONF-CVC de que esses resultados são reais Não gera um direito de receber um pagamento pelo resultado Então é uma coisa bastante frustrada Você tem um estado reconhecido, mas você não tem essa contrapartida com um direito Mas eu vou falar um pouco mais disso assim Então, o marco de Vassoga é esse conjunto de sete decisões Não significa que, deputada, implementação de rede segundo a ONF-CVC São só essas decisões que estão implementadas Mas é basicamente um guarda-chuva que fecha todas essas discussões em oito anos de negociação Então você tem os procedimentos e orientações para uma avaliação técnica Das submissões de líderes de referência Que são a referência a partir da qual os resultados são medidos As modalidades para sistemas nacionais de monitoramento da cobertura florestal É mais uma decisão A questão dos vetores do desmatamento e da degradação florestal Que é uma decisão bastante ampla A questão das modalidades de MD, que é tão dito por todos o tempo inteiro Aquela siglazinha que significa a mensuração, o relato e a verificação do resultado Ou seja, efetivamente atestar que aquele resultado é real E que aconteceu naquele espaço de tempo Que corresponde àquele valor que o Vale está dizendo O tempo é a frequência da apresentação do sumário de informações de salvaguardas Aqui é importante desde já já fazer uma distinção Uma confusão comum que é feita Um dos elementos para que um país seja considerado um país rede Depois que ele passou pela readiness E ele está ready for it É o sistema de informação de salvaguardas E é um sistema É uma página na internet É um conjunto, um arcabouço Que garante a implementação das salvaguardas O sumário de informações de salvaguardas É uma coisa completamente diferente É um relatório que atesta Ou que tira uma fotografia Da implementação das salvaguardas No país naquele momento E esse sumário de informação de salvaguardas É um requisito para o pagamento do resultado Enquanto o sistema não é um requisito para o pagamento do resultado É uma distinção que é importante de ser feita Porque às vezes são felizes confusões Mas eu vou falar um pouco mais disso a seguir O programa de trabalho para pagamento do resultado Finalmente chegamos no que interessa Show me the money Cadê o dinheiro? Então fala Depois que você passou por isso tudo Você está apto a receber o pagamento do resultado E essa decisão final Que é a questão da coordenação de apoio para A implementação dessas atividades de rede Que é uma decisão um pouco estranha Que causa bastante confusão Que ainda demanda um certo amadurecimento Por parte dos países para entender O que essa coordenação de apoio significa efetivamente Então o que é o processo de rede na UNFCCC? Eu sou um país Eu tenho aqui um resultado E eu quero que esse resultado seja reconhecido pela UNFCCC O que eu tenho que fazer? O primeiro passo Desculpa a letra Mas é tanta coisa que fica difícil de caber no meu plano É a submissão dos níveis de referência Então eu vou apresentar ao UNFCCC Onde eu estava De onde eu vim Esse nível de referência Tem uma série de requisitos Que você tem que cumprir Do documento Tem que mostrar dele Ele passa por uma análise técnica Com dois especialistas No âmbito da convenção Então a Convenção 4 das Nações Unidas Possui um grupo de especialistas Que é chamado Roaster of Experts Ela tira de lá dois especialistas Um de países desenvolvidos Outro de países em desenvolvimento Para ter um equilíbrio de poderes E esses dois especialistas Com assessoria do secretariado da convenção Fazem a avaliação do nível de referência Seguindo o que foi determinado Na decisão 13 Esse do Marco de Marçó Depois de passada Por análise técnica Gera-se um relatório E esse relatório serve de base Para um outro documento Que é o anexo RED Eu estou sem meu óculos Eu espero que vocês conseguem ler Estou com dificuldade de ler Mas é um anexo de RED Que é um documentinho Que basicamente Repete informações Do nível de referência Mas que usa Aquela mesma metodologia Aquela mesma ideia E aí sim faz o cálculo Fala, bom, eu estava aqui Em termos de emissões Agora estou aqui A diferença entre a minha referência E aonde estou É o meu resultado Então apresenta esse resultado novamente Ao RCCC Esse anexo de RED Ele vai para um relatório Bienal de atualização Que é o B.U.R. O B.U.R. é um documento Que é uma síntese Do inventário nacional Que é sempre a referência Para tudo Que os quais se submetem Então o nível de referência Tem que ser Consistente com o inventário O anexo de RED Tem que ser Consistente com o inventário E o I.U.R. apresenta Um resumo do inventário E ao mesmo tempo Informações sobre as ações De mitigação Dos países Em desenvolvimento Para que Seja feito um acompanhamento Menos espaçado Do que é o inventário O inventário é de 4 em 4 anos E o relatório bienal É de 2 em 2 anos Então junto com o relatório bienal Você pode apresentar Uma série de anexos De informações relevantes Para aquele país Dentre os anexos Está o anexo RED Que é onde é apresentado O resultado do país A convenção O anexo então Passa mais uma vez Para um processo de verificação No âmbito da convenção Mais uma vez Dois especialistas Vão olhar o relatório Do nível de referência Vão olhar o cálculo Que foi feito no anexo E vão atestar Vão verificar Esse resultado apresentado No meu país Outro documento Então Que é também Um requisito Para o reconhecimento Desse resultado E de qual o pagamento É o sumário De informações Sobre a salvaguarda Aquela fotografia Que eu falei Com vocês antes Existe uma certa Flexibilidade Sobre a elaboração Desse sumário Por que? A salvaguarda Se trata de questões Sócio-orientais Muitas questões Econômicas Sociais Dos países Questões indígenas Vão variar muito Os países do país Que são populações Tradicionais Indígenas Mas em pouco A democrática Do povo Na verdade São todas As pessoas ali É diferente Do que é no Brasil Então cuidado É uma flexibilidade Para os países Elaborarem Os próprios Selabundos E esse sumário De informações Sobre salvaguardas Segue junto Com a comunicação Nacional No nosso caso Você pode também Submeter A plataforma De rede Da convenção Ele não passa Com qualquer tipo De avaliação Depois disso É feita Então a análise Do anexo técnico Puro especialistas No âmbito Da convenção Que é uma Como se fosse Uma repetição Dessa análise técnica De nível de referência E uma vez Que tudo Todo esse processo Se fez Foi terminado A inclusão Das informações Dos resultados É feita Num portal De informações Da convenção É como se fosse Um registro Onde O registro Da própria UNFCC Mas não é um registro Porque Enfim Porque não é um registro Mas é um portal De informações Onde constam Os resultados Em toneladas De seu luz Equivalente E todas Essas informações Pela transparência Mesmo Para que Não só As portas Interessadas Mas eventuais Financiadores Vejam E falem Não Que bacana O Brasil Conseguiu atingir Esse resultado Na Amazônia Por renda E os seladores Me interessa Fazer o pagamento Do resultado A esse país Então É um portal De transparência Com base Nessas informações Que constam Nesse portal De informações É feita Então A captação De recursos Pelo país Ou pelas partes Que forem designadas Por esse país Não necessariamente Só a entidade Nacional Do país Faz a captação Isso é uma coisa Que fica Em De responsabilidade De responsabilidade Do país Apontar Em que Para fazer A captação Com base Nos seus resultados Nacionais E aí Entrando um pouco Naquela resposta As demandas Que foram feitas E acolhidas Essa é uma delas Isso foi um Um pleito Muito grande Do Brasil Quando Das negociações Do mapa De Varsol Que houvesse Uma flexibilidade Para não só As entidades Nacionais Intermediarem A captação De recursos Mas que também Essa entidade Nacional Tivesse A autonomia De apontar Outras entidades Para que elas Mesmas Diretamente Fizessem A captação De recursos Com base Nos seus resultados Nacionais Isso foi um pleito Dos estados Que veio muito forte De uma força tarefa Que a gente fez Com os estados Em 2012 E que com base Nesse pleito Defendemos Internacionalmente E foi então Reconhecido Então existe Essa possibilidade Uma vez Que é feito O pagamento Dos resultados Essa informação Do pagamento Dos resultados Também deve constar Em um portal De informações Para evitar A procuradagem Do pagamento Pelo resultado Então é como Se você tivesse Não é um cancelamento Mas é como Se não tivesse Mais disponível Para o pagamento Porque já foi feito O pagamento Do resultado Então as informações Que constam Desse portal De informações Nessa ferramenta O ser citado Para cada período Expresso Em toneladas De CO2 E o link Para o relatório Para você saber As informações De onde veio Esse resultado Os níveis De referência Avaliados E o link Para o relatório De avaliação O sumário De informações Sobre as salvaguardas Como elas foram Respeitadas E implementadas Por isso É uma fotografia Também Porque ele vai Mostrar A implementação A implementação Da salvaguardas Correspondente A esse resultado Que a gente Está tomando Enquanto a ferramenta Do sistema De informação De salvaguardas É uma coisa Permanente Que monitora Através do tempo A implementação Da salvaguarda É um link Para a estratégia Nacional de RET Que é um dos requisitos Também Para que o plai Seja apto Ao recebimento Do pagamento Do resultado E as informações Sobre o sistema De monitoramento Que já constam Desse documento Do anexo técnico Que apresentou O resultado A convenção Bom, então Vamos a implementação De todas essas regras Pelo Brasil Eu posso parar? Não está a legado? Não está Bom, então Foi decidido O marco de Varsóvia Em novembro de 2013 E passamos então Uma etapa nova De RET Depois de oito anos De discussões Passamos então A implementação Então com o retorno De Varsóvia Em fevereiro Já de 2014 Foi criado Um grupo de trabalho Técnico Sobre RED Para apoiar O governo federal No desenvolvimento Das substituições Técnicas de RED Ao NFCCC Esse grupo De trabalho técnico É composto Por especialistas Em questões técnicas Mesmo Mensuração de carbono Questões de biomassa Monitoramento Satélite Informações espaciais Equações Alométricas De instituições Renomadas INPE INPA Instituições Funcate Instituições Das universidades Federais Etc É um grupo Técnico Para o desenvolvimento Dessas submissões A primeira submissão Esse grupo técnico De trabalho técnico Já se reuniu Três vezes Em 2013 Para a elaboração 2014 Desculpa Perdido no técnico Para a elaboração Da primeira submissão De nível de referência Do Brasil E com base nos dados Nas informações Que tínhamos E no trabalho Que foi feito E nos prazos Que tínhamos Para a submissão Porque lembre-se O relatório Bienal Que é o que apresenta O resultado Ele é apresentado Só de dois em dois anos E esse ano Agora no final De 2014 Nós tínhamos Uma janela De oportunidade Porque é quando O Brasil vai apresentar O seu relatório bienal Mas o anexo de RED Só pode ser apresentado Com os resultados Depois que o nível De referência Já passou por avaliação Então para dar tempo A ONSTCC Criou um calendário Específico Para países Que quisessem Apresentar os seus resultados Ainda em 2014 E a gente teve Basicamente Cinco meses Para desenvolver O nível de referência Em tempo Para apresentação Dos resultados Ainda em 2014 Por que? Apresentando os resultados Em 2014 A gente vai obter Um reconhecimento dele Nesse processo longo Que eu falei antes Só lá em julho De 2015 E aí a outra opção Para apresentação De resultados Seria só em 2016 Então foi uma coisa Bem expedita mesmo Uma opção De ter esses resultados Reconhecidos O mais rápido possível Tanto que o Brasil Foi o único país Que em julho Apresentou um nível De referência Esse nível De referência É Do bioma Amazônico Recortado mesmo O bioma Amazônia Diferente do nível Da linha de base Do fundo Amazônia Não é Amazônia legal É o bioma Amazônia Ele é focado Só na redução De emissões Do desmatamento Ele tem Receba atuais Abaixo E a segunda Sobre a riqueira E ele já aponta Um caminho Para o futuro Que isso é um ponto Fundamental Para os especialistas Grupo técnico A gente não pode Parar na Amazônia A gente não pode Parar com o desmatamento A gente tem que Não sempre Nem sempre Parar de apagar incêndio Não pode toda hora Ah, é imediato É urgente Vamos apresentar Em cinco meses O nível de referência Vamos ter uma agenda De trabalho Para que as submissões Do futuro Sejam desenvolvidas Em tempo Com um processo Com mais pouco Então o anexo Da submissão Já apresenta Mais ou menos O que nós temos Para os outros Biomas e atividades E uma intenção De que isso No futuro Resulte em outros Níveis de referência São emissões brutas De CO2 Por corte raso Que é a forma Como os dados Do PROD São apresentados Para ter também A consistência Com o seguro inventário Que era o inventário Mais nacional Outra mais atual E então Foi submetido Em junho de 2014 Passamos por um processo De avaliação Muito intenso Porque diferente De o que vai acontecer Daqui pra frente Geralmente Dois especialistas Pegam quatro países Para avaliar E dessa vez Dois especialistas Com muito tempo Em suas mãos Para avaliar Só o nível de referência Do Brasil Então para vocês Terem uma ideia Eles entraram nos dados Eles pediram exemplos Chegou em momentos A gente apresentar Para eles Planilhas Com 700 mil linhas Com exemplos Da transformação Do mapa E dos dados Por polígono Porque eles realmente Queriam refazer Os dados Que foram apresentados Mas a abordagem Da série histórica E de se melhorar Essa série histórica Com o tempo Com base Informações Que são relevantes Para as políticas Para as políticas E para o histórico E de se melhorar E de se melhorar Então ele é ajustado Então ele é ajustado Por isso ele é ajustado No decorrer do tempo A submissão No processo de avaliação Foi revisada Para dar maior clareza E essa nova versão Da submissão Juntamente com o seu relatório Será postada Pelo secretariado Da ONSCCC Depois de terminado O relatório E terminada essa avaliação No site deles No dia 27 de novembro E aí essas explicações Sobre a diferença Entre incremento Taxo Incremento ajustado Que era o futuro Desse que surgiu Estão melhor explicadas lá Então para os anos De 1996 a 2005 A referência O número a partir do qual É calculado o resultado É esse E de 1996 a 2010 É esse Não existe No ano do NSCC Um requisito Para que seja feito Esse ajuste A gente poderia manter Esse número aqui Até 2020 Como a política fazia Mas optou-se Por fazer o ajuste Para representar As políticas Que estão aí Que estão levando Um resultado Isso é uma coisa Mais voltada Mas não é É como se fosse Uma auto-punição Porque o que a gente Vê os países fazendo É ou manter Uma média fixa Ou alguns Estão até projetando Para cima O seu desmatamento Então Isso aqui Foi também questionado Por alguns Que a gente Deveria manter O que a política Faz E outros Disseram Que deveria ser Mantida a média Móvel Na Amazônia Que é mais Curitiba ainda Então Foi o meio do caminho Não vai agradar Então aqui Então aqui é a entrega Para mais informações A gente está tentando Manter o site Do NMA O mais atualizado Possível Ele está agora Traduzido Para o inglês Também Para aumentar A transparência Das informações Estamos elaborando Notas informativas Policy briefs Para atingir O maior número de pessoas O que aconteceu Com a submissão Do nível de referência Também Foi que dado No curto prazo Do tempo A gente já desenvolveu Ela em inglês A gente não tem Nem recursos Nem meios Para fazer Essa produção No tempo Que era Não se quiser Nada Mas então A gente quer Fazer essa tradução Fazer essas notas Informativas Para atingir Maior número de pessoas Bom Em termos De MRV O MRV Vai ser Esse processo De avaliação Do nível de referência E de verificação Do anexo De RED Foi definido Todo um processo Específico Para a RED Mas que acompanha O processo De análise E consulta Internacional Desenvolvido Para as NAMS Enfim Então todas As informações Nas decisões E aqui Para abordagens De mercado Isso aqui é Para o pagamento Do resultado Isso aqui é Para abordagens De não mercado Para abordagens De mercado Podem Ou devem Haver Novos requisitos De MRV A serem desenvolvidos No futuro Então o que a gente Está falando aqui São de regras E procedimentos Para um pagamento Pelo resultado Que é uma obrigação De financiamento Do país Desenvolvido Mas que não gera Para ele Qualquer Offset Qualquer Compensação De emissões Desculpa Mas também Você falou Não é só diferenciar Mercado No mercado Porque tem gente Que está vendo Pela primeira vez No primeiro A meia Então é assim Essa diferenciação Não é preto No mural Existem Mas O gênero Consenso geral É que A abordagem De mercado São aquelas Onde há Transferência De um crédito Ou um título A uma parte Que pode então Usufruir desse crédito Ou título Para reduzir Suas próprias Emissões Então essa seria Uma abordagem De mercado Na abordagem De não mercado Não há Essa transferência Das reduções De emissão Há um pagamento Por um resultado Que é uma recompensa Para o esforço Com os moldes Por exemplo Dos programas De PSA Você está pagando Por um resultado Mas geralmente Você não Isso não tem Uma contrapartida Em termos Da sua contabilidade De carbono Dentro de um sistema Regular Mais ou menos É como se usa O que faz É como se usa O que faz É como se usa Bom O sumário De informações Sobre salvaguardas É aquele documento Que eu falei Que é a fotografia Ele vai junto A comunicação nacional É nesse ponto Que a gente está Agora focado Porque A avaliação Do nível de referência Deu um Parou a intensidade Dela Há duas semanas Atrás E a gente teve Um tempo De focar Nesse sumário De informações Dessa vaguada Lá em Varsóvia A gente concordou Que esse sumário Passasse a ser Um requisito Para o resultado Que era um pleito Que vinha Da sociedade civil Há muito tempo Para fazer essa Correlação De obrigação Com a salvaguarda Mas o sumário Igual eu falei antes É diferente Do sistema O sumário É aquela fotografia Eu vou falar Bom Esses resultados Do Brasil Atingidos em 2006 Em 2010 Tinham a época Tais mecanismos Legais E institucionais Sendo implementados Para garantir Que não houvessem Danos Às comunidades Tradicionais Para garantir Que não houvesse A conversão De áreas naturais Em áreas plantadas E assim por diante Ele apresenta Esse status Na implementação Das salvaguardas Como ele segue Com a comunicação Nacional Ele tem um rito Próprio De consulta Pública Que é Enfim Dirigido pelo MCTI Que é o responsável Pela comunicação Nacional Mas como as salvaguardas São uma questão Bastante fundamental E específica A gente resolveu Criar um processo Específico Para esse relatório Então a gente Em primeiro lugar Inicialmente Criou-se um painel Técnico Para a discussão Do que são as salvaguardas Do Brasil Esse painel técnico Produziu um relatório De levantamento E esse relatório Em 2000 A Brenda que me Corrige Em 2012 E esse relatório De levantamento Ele foi um insumo Para um consumo próprio Do governo federal E serviu Para duas coisas Ele serviu De base Para a gente pensar No sistema De informações E ele serviu De base Para a gente pensar No sumário De informações Mas ele não é Um ou outro Ele foi só uma base Para a gente pensar Bom, então O que são as salvaguardas Do contexto brasileiro E com base Nesse pensamento Aonde estamos E aí a partir Do levantamento Também pensar Quais são os sistemas Existentes Qual é a interoperabilidade Dos sistemas Como que a gente Pode construir Um sistema Em cima desses Que responda Às demandas Das salvaguardas Que responda Respeite As salvaguardas Que acompanhe As salvaguardas Então esse relatório Do painel Deve esses dois Usos Nesse momento Com relação Ao relatório Ao sumário Ele ficou disponível Na internet Por 15 dias Eu sei que é um Prazo curtíssimo Mas foi o que a gente Conseguiu Naquele momento Também Por ser ano eleitoral A gente não podia Ter colocado ele Antes das eleições Terem terminadas Mas vai parecer Que era um Enfim Ficou por 15 dias Nós fizemos Uma reunião Em Brasília Com alguns Dos membros Do painel técnico Um pouco Para explicar O processo Onde estamos Para onde vamos Etc Estamos agora Revisando Esse sumário De informações Com base Nos resumos Que recebemos Tanto dessa reunião Como diretamente Pelo site Pelo e-mail Vamos então Finalizar Esse sumário Até sexta-feira Para que ele Seja enviado Ao MCTI E aí então Ele passa Por uma consulta Junto com a Comunicação Nacional Que é liderada Por eles Mas aí nós Também receberemos Os insumos Então é importante Dizer que Apesar dessa Primeira versão Ser finalizada Na sexta-feira Ainda terá Um tempo Para que novas Contribuições Sejam recebidas Então eu queria Convidar a todos Para consultar O site E continuar Acompanhando isso Que a gente Precisa da ajuda De vocês Para melhorar E se sumar O sistema Por sua vez É todo um outro Processo Nós estamos Fazendo uma Decentralização De recursos Do orçamento Do MMA Para a Universidade De Lavras Para fazer Uma primeira Uma primeira análise Dos sistemas existentes Das informações Que eles contêm E dessa interoperabilidade Para então fazer A modelagem Do sistema Então é um ponto Bastante incipiente A partir dessa modelagem A ideia É reunir pessoas Em partes interessadas Para então discutir O sistema Nos insumos Que nós recebemos Nós percebemos Uma certa Confusão Achando que o relatório Já era o caminho Do sistema Não é isso A gente ainda Vai fazer um processo Para o próprio sistema Devagar Sempre Então aqui Eu fiz esse slide Que é um pouco tosco Assim Mas para tentar Mostrar essa diferença Entre os dois Você tem aqui Marco legal Institucional De várias áreas Que contribuem Para o que são As salvaguardas Você tem Alguns sistemas De informação Que contam Com informações Relevantes Para o SISRED Mas aí No topo da pirâmide Você tem uma coisa Completamente separada Que já é o SISRED O sumário De salvaguardas Ele vai só até aqui Ele não chega No sistema Ele só Põe um caminho Fala Vamos trabalhar Para um sistema Mas ele não Para fazer Essa distinção Bom Aqui a decisão Que é fundamental Para a gente Que é o programa De trabalho Para pagamentos De resultados Ponto-chave Da decisão Esse papel central Do Fundo Verde Para o Clima Para o financiamento De réde E também Essa indicação De que outras Entidades Que financiam réde Se quiserem Um reconhecimento Do pagamento Que estão fazendo Tem que seguir O que foi definido Pelo ENFCCC Não dá para você Fazer qualquer coisa Fora da convenção E depois demandar Um reconhecimento De um pagamento Que foi feito Existem regras E procedimentos Que tem que ser seguidos Quanto ao GCF O Green Climate Fund Houve uma decisão Agora acho que em setembro Em Barbados De um primeiro modelo lógico Para o pagamento Do resultado réde Então é um primeiro passo Ainda faltam várias coisas A serem definidas Mas pelo menos Ele trata Dessa questão De mudança Da abordagem Na forma Como esses fundos Tradicionais Financiam Investimentos Em florestas Em países desenvolvidos Passando da lógica De projetos Para uma lógica Que tem tendência Internacional Eu pus o link Aqui para vocês Olharem depois Tem uma matriz Como esse modelo lógico Leve em consideração Os elementos Das decisões De rede Autorromento E pensa Nessa mudança De avaliação De impactos Tomando como referência O resultado A questão da lógica Da performance Primeiro O pagamento Depois E etc Pontos Prendentes Na maneira Que vocês têm Olha A culpa não é minha Que a transnação Está demorando Ela me deu Um tema gigante Né Mariana Então Bear with me É Abordagens alternativas Estão sendo discutidas Nesse momento Então você fechou Tudo que era O pagamento Por resultado O que a convenção Podia fazer Foi feito Existem algumas Definições Que ainda precisam De ser feitas No âmbito Do fundo verde Por exemplo Quanto você vai pagar Por tonelada Qual vai ser o processo Vai fazer uma compra Submissions Ou vai ser Cada um vai lá E apresenta Sua própria demanda Seu próprio pleito Como vai ser isso Isso tem que ser definido No próprio fundo verde Dentro da ONSCC Ficaram apenas Alguns pontos Dentre eles Esse GMA Que é um pleito boliviano Joint Mitigation Adaptation Está aqui uma representação De como eles pensam O que eles querem Nessa proposta boliviana É basicamente Não ter esses requisitos Tão associados A tonelagem de carbono Para aferir resultados Eles pensam em próxis Em outros Indicadores de resultado Só que eles mesmos Não são muito claros Do que eles estão falando Então É um processo De discussão Que já vem durando Três anos E que está difícil De entender Porque Quando você fala Ah é co-benefício Que você está falando Você quer pagamento Do seu co-benefício Da educação Como co-benefício Não Não é isso É múltiplo dos benefícios E aí Então é não cargo Não Não é não cargo Então eles têm Uma própria dificuldade De expressar O que eles querem dizer com isso Um outro ponto Que é bem similar Mas que eles estão Mantendo com agendas separadas É a questão dos benefícios De não carbono E aí também existe Uma dificuldade Por parte dos países Do grupo africano Que são os que estão Liderando essa agenda Em explicar a diferença Entre esses benefícios De não carbono Com os co-benefícios E as salvaguardas E quando as salvaguardas Houve só um pedido De submissões De experiências Dos países Quando a implementação Das salvaguardas Não existe um ponto De agenda De negociação Para as salvaguardas Isso é uma confusão Também que é feita Pelas pessoas Vou passar rapidão Contexto nacional Você tem estratégia nacional Línea de referência Sistema de monitoramento Como elementos Para a rede O processo de desenvolvimento Da estratégia nacional Já dura quatro anos Acreditem em mim A gente quer que acabe isso Mas é um processo duro Dentro do governo federal É um processo Que no decorrer do tempo Sofreu de uma não legitimação Do próprio processo Então um grupo Que foi apontado Para fazer estratégia Nacional Não tinha nem portaria Não era um grupo Que tinha uma portaria Então não existe Uma legitimidade Dentro do governo federal Para tratar do tema réde O que existem São duas pessoas Tratando do tema réde E com isso o tema sofre Então De todas as discussões Que foram feitas Chegou o texto final Que era aquele Que o Carlos tinha mencionado Esse texto Foi submetido Ao grupo executivo Passou ao comitê Interministerial De mudança do clima Que está em cima Do grupo executivo E esse comitê Interministerial Decidiu que Para aprovação De uma estratégia nacional E agora Enfim Um texto de consenso Que não é um texto ideal Mas que é um texto Que cria uma estrutura legítima Para tratar do tema réde No Brasil Seria necessário Um decreto presidencial Então O NMA Trabalhou Uma minuta de decreto Que passou Pela conjura Do NMA E agora Recentemente Na semana passada Foi enviada A Casa Civil Da Presidência Da República Então Se os senhores Quiserem fazer pressão É bater na porta Da senhora Dilma E pedir para elas O decreto Da estratégia nacional Basicamente O que O decreto E a estratégia nacional Fazem Como o Carlos falou Ela tem vários buracos A gente reconhece Se fosse Letícia Guimarães Fazendo uma estratégia Nacional de réde No Brasil Ela seria muito diferente Mas é uma estratégia Que é um resultado De um processo De quatro anos Que foi liderado Por várias pessoas Em diferentes momentos E que levou Um texto de consenso E todo texto de consenso Ele é lindo Por ser um texto de consenso Mas ele é um texto Muito vazio Então O que a gente Luta Para que seja aprovado E que seja pendivado É O principal dele Que é a criação De uma estrutura De governança Legítima Para tratar o tema Porque aí não vai ser A Letícia e o Alexandre Que encaminham demandas Dentro da IPMA E dentro de outros ministérios Vai ser uma comissão Nacional para a réde E aqui mais uma vez No preto dos estados Que a gente atendeu E que colocou Na participação Dos estados Com a participação Da sociedade civil Para então definir Quais são os princípios As diretrizes E os critérios Para que seja feita A captação E a alocação Dos benefícios Não dá Para serem poucas pessoas No governo federal Definindo isso Por isso que não dava Para tratar tudo No texto da estratégia nacional Então o que ela faz É instituir Essa comissão nacional Então com legitimidade Para tratar do tema Muitas das decisões Dessa comissão nacional Podem inclusive Demendar a regulamentação Então dá para duas pessoas Fazerem isso Então é um texto vazio Tem lacunas? Sim Mas ele é um primeiro passo Para criar uma estrutura De governança Com legitimidade Para então definir Essas questões No Brasil E eu acho que esse primeiro passo É um passo gigante Um passo sem precedentes Então é uma proposta Que foi encaminhada Pelo MMA A Casa Civil Mas que não depende Só da MMA Porque como essa comissão Também conta Com alguns ministérios A exposição de motivos É interministerial Então por exemplo Pontos de Conflito A gente já queria incluir Essa questão Da descentralização Da adaptação Desde o início Do texto da estratégia nacional Alguns ministérios São contra Então o fórum Para discussão disso Vai ser a comissão nacional Ela fica mais vazia? Fica Sem falar da descentralização Mas você dá legitimidade A um grupo Para levar disso E aí vocês têm Um espaço Apropriado Para colocar o pleito Frente a todos os ministérios É com uma secretaria executiva Da MMA Tem essa ideia Dos sistemas de informações Que é então alimentada Pelo MMA Mas que dá Que bebe Das informações Também da comissão nacional Tem essa ideia Da criação De uma esfera consultiva Com câmaras consultivas Temáticas A exemplo Do que foi feito Com um painel técnico Por exemplo Para salvar guardas A gente quer criar isso Para outros temas Tanto para o sistema De informação De salvar guardas Como para questões Relacionadas mesmo A captação de recursos Existe A gente reconhece Que existe Na sociedade civil Nos estados E até mesmo Nos municípios Como foi dado Exemplo De Paragominas Uma experiência Extremamente importante Que tem que ser colhida Só que não dava Para dentro De uma comissão nacional Que é deliberativa Para colocar um fórum De 200 pessoas Então criam-se câmaras Temáticas Para tratar Os diferentes temas Colaborando diretamente Com a comissão nacional Tem toda essa parte técnica Que já está sendo executada Pelo grupo técnico Para obter o reconhecimento Dos resultados Com base no sistema De monitoramento Da cobertura florestal Aqui não é pródese Igual era no fundo Amazônia Porque é essa ideia De expansão A nível nacional E aí Com base nesses insumos É feita então Pela comissão nacional Seriada Pela secretaria executiva Todo esse processo Que eu falei antes Até obter O reconhecimento Dos resultados E as informações Serem colocadas No portal de informações De rede Na ONF CDC As fontes De recurso Se alimentam Das informações E o portal de informações Mas a ideia É que a captação E a alocação De benefícios Possa se dar De forma direta Em alguns casos Ela passa pela comissão Em outros não Mas recursos Não passam pela comissão Ela é deliberativa De diretrizes Critérios E etc Os recursos Não passam pela comissão Os próximos passos Então São A aprovação Do decreto Que aprova A estratégia nacional De rede Cria a comissão nacional Para rede Pela presidenta A minuta Está na casa civil Desde segunda Dia 10 O desenvolvimento Do sistema De informação Desapaguados O status Disso É que a gente Está trabalhando Na descentralização De recursos Para a universidade De lá Mas vai fazer A modelagem A ideia É que o primeiro Molde Desse sistema Esteja pronto Ainda em 2015 Esse é nosso ideal Mas os recursos Já serão descentralizados Esse ano A submissão Do anexo De rede Ao B.U.R. É que em dezembro Desse ano Então o prazo Do B.U.R. Temos que terminar O desenvolvimento Do sistema Modular De monitoramento Das ações De redução De emissão Que é o sistema Uma plataforma De relato Das emissões Para a Amazônia E do Cerrado 2015 Para passar Então A efetiva Criação Da comissão Nacional E essa Comissão Nacional É quem Resolve Questões Relacionadas A captação A distribuição De recursos E aí É um programa De implementação Que provavelmente Vai ser alterado Porque dependendo De quando A estratégia É aprovada Já tinham coisas Para 2014 Que não acontecem Mas a ideia É que seja Dividida em três Focos A questão Da captação A questão Da MRV E a questão De desenvolvimento Do sistema De informações De salvaguardas E de uma matriz De impacto De carbono Para fazer análises Mais finas Do impacto De diferentes Políticas Para então Informar O financiamento De diferentes Iniciativas É isso Desculpa Passar do tempo Realmente Fui um tempo Longo Sem conversas Espero que isso Mude Fica aqui O meu contato Eu estou com Meu cartão Ali com telefones Etc Qualquer coisa Eu sigo à disposição Obrigada Historicamente A sociedade civil Vem há muito tempo Participando E tentando Contribuir Trazendo aportes Para a reflexão Sobre o que Como o REG Pode ser Realizado Se traduzir Em realidade E de fato Como aquilo Que ele foi pensado Inicialmente Que é um instrumento De transformação De transformação De modelo De mudança De paradigma De modelo De desenvolvimento A gente Viu aqui A apresentação Do trabalho Feito no Pará Dos municípios Verdes Conta com a Contribuição Do IMAZON E hoje TNC Também é membro Do Observatório Do Clima Mariana Me corrija Se isso estiver errado Mas você participou De um workshop Em 2007 Em Cairns Na Austrália Foi o segundo Workshop De rédio Nem tinha esse nome Entendeu Não tinha a sigla REC Mas você participou Desse workshop Foi o segundo Workshop realizado Pela Correção De Clima Pensando em Incentivos Para redução De emissões De desmatamento Eu participei Do primeiro Junto com o Paulo Moutinho Em 2006 Em setembro De 2006 Foi quando o Brasil Apresentou a proposta De incentivos positivos Que foi Que se baseava Na Proposta apresentada Pelo Márcio Santilli Paulo Moutinho Uma série De outras pessoas Márcio Santilli Do Iza O meio Membro Do Observatório O Paulo Moutinho Do IPAM Outra organização Do Observatório Pensando-se Num fundo Ou num mecanismo Para compensar Aqueles esforços De redução De emissões De desmatamento De degradação De degradação florestal O Brasil Em 2006 Apresentou Pela primeira vez O que deveria ser Um esboço O que deveria ser Um esboço Na época Era uma proposta De um fundo internacional Mas que acabou Sendo a base Do fundo Amazônia E ao longo Coordenando o grupo E ao técnico Para discussão De salvaguardas Houve a participação Também De algumas Representantes De organizações Entre eles A própria Brenda Participou Do painel O André A Lú A Alice Do ICB Contando Muitos aportes Contribuição E trazendo Nessa discussão De salvaguardas O resultado De um esforço De um esforço Anterior Muito importante Que é referência Não só aqui no Brasil Como É referência hoje Não só no Brasil Como Para outros países E até Para a própria discussão De como A salvaguarda Socialmente Acaba sendo Considerada No âmbito Das discussões Na convenção De clima Que foi Princípios e critérios Para a construção De salvaguardas Socialmente E além Dessa experiência Nós temos Experiências no chão De longuíssimo prazo Tem projetos De organizações Com participação Das organizações Da sociedade civil E Atores locais Pelo menos Voltados Para essa lógica De redução De emissões Ou Começando lá atrás 2003 Como desmatamento Evitado Pelo menos Desde 2003 A SPVS Que é a Sociedade De Pesquisa e Vida Silvestre Educação Ambiental Lá do Paraná Ele tem projetos Na região Da Mata Atlântica Desde essa época A gente tem O projeto Do Juma Uma contribuição Crítica e fundamental Na elaboração Do PDD Do documento De desenho Do projeto Para submissão Ao VCS Aos standards Do Climate Community Do IDEXAM Agora O diálogo E a participação Com o governo federal Ele tem sido Não se Completamente Sistemático Todas Muito do que você Apresentou Agora E dos resultados Recentes Seja na Elaboração Dos níveis De referência Para a Amazônia Seja nessa discussão Do documento Que o governo Pretende Apresentar A convenção Para dizer Como a questão De salvaguardas De Contam Como elas são Consideradas No âmbito Da discussão Nacional E se careceram De um diálogo Mais próximo E de uma participação Da sociedade civil Muitos dos grupos Técnicos Que você mencionou Eles são compostos Mesmo Talvez Com a FUNCAT Que seja Onde tem o .org Ali Sem a participação Creio eu De representantes Dos governos estaduais Onde se tem Ótima expertise A gente tem Capacidade técnica Nome dos estados Muito importante E ao mesmo tempo Na sociedade civil Muitas organizações Elas Elas têm Uma produção técnica Relacionada Agenda de rede Que é muito É muito importante E é de longo E longo prazo A gente tem Uma expertise Junto a sociedade civil Também muito importante Que não vem sendo Talvez Aproveitado Isso nos traz Um aumento Apesar dos avanços Importantes Que nós temos Na hora que o governo Tenta Digamos Avançar No sentido de Demonstrar Estamos Temos performance Para demonstrar Existem aspectos E contribuições Da sociedade civil Que não Acabaram sendo Até hoje Incorporados Nós Trocamos mensagens Na semana passada Encontramos Eu, Brenda E outras pessoas Com Adriano Lá no Rio de Janeiro E esperamos Dar continuidade A esse diálogo Porque Esse documento De salvaguardas Ou como as salvaguardas Socioambientais Estão sendo consideradas Pelo Brasil Que o governo Pretende Levar à convenção Ele ainda carece De ajustes Carece de ajustes Num ponto de vista Técnico Como na descrição Própria do processo Em relação A estratégia nacional De RED Sim Novamente Pelo menos Desde 2010 O processo De participação De diferentes atores Dos estados Também Ele Se formalizou E Só que Esse processo Esse diálogo Ele Ele Também não foi sistemático E Pelo menos Talvez Há dois anos Em que Os encontros E as conversas Elas são Momentâneas São soluços Mais do que Uma conversa constante Um diálogo constante Uma troca Importante E Houve muito aporte Os estados O GCF A força Terefa dos estados Desde 2008 2009 Produziu uma série De documentos Atores Da sociedade civil Além do próprio Observatório do Clima E das organizações Que o compõem Trouxeram muitos Aportes Para O desenvolvimento Da estratégia nacional E que O último documento Ao qual Eu tive acesso É um documento De dezembro De 2013 Não sei se De lá pra cá Foi compartilhado Qualquer versão Mais recente De onde Estaremos Com a estratégia nacional Ele ainda Tem uma série De lagunas Muito importantes Que Que não Que não Se aproveitam Que mostram Demonstram Que muitos Desses Inputs E das Recomendações De como Diferentes Atores Podem Devem Participar Da estratégia Nacional Como Essa estratégia Nacional Ela se Ela se Torna Não a panaceia A solução De todos Os problemas Para quem Tem áreas De florestas Para quem Trabalha Pelo desenvolvimento Sustentável Para quem Trabalha Pela conservação E tem o desafio De enfrentar Uma lógica Econômica Que se Contrapõe A esse Ao desenvolvimento Sustentável A conservação Nos parece Que ainda Existem Muitas Lagunas Inclusive Em termos Do foco E da maneira Como isso Como a Estratégia Nacional Que A princípio Descrito Naquele documento De dezembro De 2013 Menciona Um possível Foco Inicial Na Amazônia E no Cerrado Como ela Se transforma Em algo De abrangência Nacional E reforçando De novo Não como Uma panaceia Mas reforçando E Acabouços De políticos De instrumentos Que fomentem Soluções De acordo Com os diferentes Contextos Na Amazônia Nós temos Estados Em Diferentes Condições Enfrentando Diferentes Pressões Por desmatamento Diferentes Vetores De desmatamento Em alguns casos É a expansão Da agricultura Em outros A infraestrutura Em outros casos A pressão É menor Nós temos O caso Do Acre Onde E em outros Estados Também Mas o caso Do Acre Onde se conseguiu Criar uma lógica Onde rede Ele soma-se A uma série De outros Instrumentos Sustentando E tentando Promover Justamente Essa mudança De paradigma De modelo De desenvolvimento E não Só no estado Do Acre Mas o estado Do Acre É um exemplo Bastante importante Pelo estágio De avanço Em que A sua estratégia O seu sistema O CISA Se encontra Nós temos Ao mesmo tempo Aqui no estado Do Pará Avanços importantes No estado Do Mato Grosso Avanços importantes No Amazonas Avanços interessantes Que precisam Onde a gente tem Lições aprendidas Que precisam ser Aproveitadas Pela estratégia nacional Eu vou encerrar Por aqui Porque realmente Talvez eu não consiga Nem Que horas são? São 11 Eu realmente Vou ter que Sair daqui Meio que Voando Mas eu gostaria De deixar Talvez Eu sei que você Vai dar continuidade De sua apresentação E eu lamento O fato De não poder Estar fazendo Talvez Trazendo algumas Indagações Das quais Eu não vou poder Me beneficiar Das respostas Mas eu tenho certeza Que todos Que estão aqui Vão dar continuidade A esse diálogo E nós Todos aqui Todas as organizações Que fazem parte São 35 organizações Dentro do Observatório Do Pleno E a própria Rede A gente tem O maior interesse De que E o fato De você estar aqui É muito importante Que esse diálogo Continue Porque o nosso Interesse De todo mundo Que está aqui É fazer com que Isso nos traga Resultados Não só Recursos Entrando Para apoiar As estratégias Isso é fundamental Fluir recursos Mas que isso Seja feito E de novo Voltando lá atrás Quando o Hedge Foi pensado Como mecanismo Ele precisava Ele tinha como objetivo Inicialmente Ser essa cereja Do Bolo Que transforma Paradigmas Ele não é É aquele instrumento Que consegue transformar A floresta Como aliado Da agricultura E não A floresta Como a economia Mais forte Que é a agricultura Ali do lado Então vamos conservar A floresta E deixar De investir Em agricultura É uma paisagem É um instrumento Que reforça Uma paisagem Sustentável Uma paisagem Que a conservação Vale a pena Não só pelos benefícios Que se traz Pela conservação Da biodiversidade Da manutenção De serviços Ecosistêmicos Pela manutenção Da qualidade de vida E acesso A recursos naturais Fundamentais Para a sobrevivência E economia De milhões De pessoas Que vivem Em áreas de floresta Mas também Seja esse instrumento Que se some A outros Instrumentos Que levam A incentivos positivos Para mudar Realidades A gente ainda Acredita que haja Passos importantes Que precisem ser tomados Nessa direção Novamente eu lamento Eu vou ter que Voar aqui Para voar daqui a pouquinho E fico à disposição A gente vai se encontrar Daqui a duas semanas Provavelmente em Lima Provavelmente Ah, provavelmente Antes Com certeza Na segunda-feira No dia 17 Na Brasil E a gente volta A conversar Mas o observatório Está muito bem Representado aqui Brinda, Luísa Mariano Manuel Alguém mais tarde Lembro quem mais Do observatório Está aqui O Bruno Por favor E uma flora Está aqui também Uma flora Nosso amigo Amigos da Terra Esmeralda Também Estamos aí À disposição De todos E parabéns Pelo evento Fico à disposição Para outros momentos Voltar a conversar Com vocês Obrigado Bom, mais uma vez Bom dia A todos e a todas Realmente é uma pena O Carlos Não poder ter ficado E também tem notícia Que a Letícia Também está saindo Daqui a pouquinho Não vou E aí a discussão O debate vai Vai ser mais restrito Bom, no nosso caso Os estados Os estados têm trabalhado E trabalhado muito Então a gente tem exemplos aí De alguns estados Da Amazônia Que estão à frente Do processo Já há bastante tempo E que outros Que estão um pouquinho Mais atrás A gente sempre Olha para eles E diz Um dia a gente chega lá E aí nós temos Obviamente como Digamos assim Um estudo de caso Positivo No caso do nosso Estado irmão Acre Está bastante avançado No seu marco legal E nas ações Que já estão trazendo Efetivamente Resultados muito positivos Para o estado Com uma entrada De recurso Inclusive Outros estados Estão avançados No marco legal Temos casos Mato Grosso Temos casos Na Amazonas E outros Estamos trabalhando Bastante Caso do Amapá Caso do Tocantins Rondônia Maranhão Mato Grosso E Roraima Mais ou menos A gente tem tentado Fazer com que eles Se engajem um pouco Mais no processo Para até mesmo Compartilhar E o que tem acontecido Justamente isso Os estados Em função De que falta Um marco Regulatório Nacional O estado tem Trabalhado Naquela Proposta De acordo Com a sua Conjeitura Com as suas necessidades Com as suas Regionalidades E nesse sentido A gente fica um pouco Órfão No processo Então desde o início Lá quando Entrei na secretaria E que comecei a fazer Parte Do GCEF Fiz questão de eu mesmo Como secretário Estar Como representante Da SEMA No GCEF Era justamente Para trazer Esse processo Dar um peso maior E uma discussão Mais célebre Dentro do estado Amapá Que a gente estava Bastante atrasado Com relação A todo esse processo E lá ainda No tempo Como a Letícia Falou No tempo Da Nathalie A gente Trouxe A discussão Convidamos Para a gente Participar E a gente Sempre se dispôs Se predispôs A colaborar Com esse processo A gente cobrava Da estratégia nacional O avançado Porque a gente Precisava A gente estava Sentindo que Tinha alguns estados Que iam um pouco Mais para cá Outros um pouco Para ali E a gente Precisava ter o norte E a nossa Preocupação maior É que daqui a pouco Venha um marco Regulatório Nacional E que diga Não, não é nem aqui Nem aqui Nem aqui É para lá E desconsidere Todo o avanço Que os estados Fizeram Essa é a grande Preocupação nossa Então A gente Começou a pressionar Como a Letícia Falou É um momento De pressionar Então A gente pressionou Tanto é Que a gente Conseguiu Via Casa Civil A instituição Não formal Eu nem lembro Se foi formalizado Da força E alguns A Letícia Estava sempre Com a gente Mas estava A gente conseguiu Tirar de Brasília Algumas pessoas Chave nesse processo Como é o caso De gente lá De dentro Da Casa Civil Onde nós tivemos O Carlos Clink E o Johannes Foi lá Eles foram lá Atravessaram A Amazônia Atravessaram O Rio Amazonas E na reunião Que nós tivemos Em Macapá Que foi Treinamento Que a gente teve E a reunião Do Foro de Secretários Do Meio Ambiente Da Amazônia Legal Nós tivemos Uma reunião Da força Caraca Na Macapá Eu ia apresentar Alguns slides Aqui Mas aí Em função do tempo A gente Suprimir Para a gente Discutir um pouco mais E um dos slides Que eu ia apresentar É justamente Um dos slides Que é a Letícia Da apresentação Da Letícia Que tinha os próximos passos Dessa reunião Dessa apresentação Que nós tivemos lá E um desses próximos passos Ela colocou E que era Uma necessidade Continua sendo Uma necessidade Que era Dar continuidade Nas discussões Juntamente com os estados Do Pacto Federativo Então está lá Claramente E isso a gente Depois dessa reunião Em Macapá Que aconteceu em dezembro Dia 12 e 13 De dezembro de 2012 E 12 Passamos 2013 Todo Insistindo Chamando Para a gente ter Novamente Resgatar As reuniões Da Força Paré E a gente Não conseguiu Virou 2014 Ano de eleição Em 2013 A gente não conseguiu Porque Era pré-eleição Estava todo Preparando Para a eleição E em 2014 Era eleição Então não tinha Como Só que é fundamental Essa discussão E a gente se sente Letícia Assim um pouco Desprestigiado Com relação a todos Os avanços Que os estados Já fizeram Quando a gente Vê que O tempo É utilizado Como o principal Indutor Do processo Ser desse jeito Que a gente Que a gente tem Encaminhamentos Discussões Em nível federal Comissões Grupos Formados E a gente Não vê Nesses grupos A participação Dos estados Representantes Não precisa Tanta gente 200 pessoas Realmente é Uma situação Que fica Insustentável Mas representantes Dos estados Representantes Da sociedade civil Para que a gente Possa Contribuir No processo E até mesmo Que esse processo De transparência Que é exigido Seja de fato Transparente Aí a gente Vê duas situações Esse processo Que já foi Agora já foi Esperamos Que a gente Consiga de fato A partir de 2015 Ter essa proximidade Para que a gente Possa contribuir E aí duas pessoas É humanamente Impossível Dar Conta de tudo Que precisa ser feito Concordo plenamente Só que nós Vocês dois Têm que ver o seguinte Não são só vocês dois Nós temos no mínimo Aqui mais nove estados Querendo Contribuir com vocês dois Nesse processo Ajudar esse processo Tanto de contribuir Quanto de compilar Se por exemplo Você chega com A gente Diz Olha pessoal Eu tenho aqui Duas mil Trezentas e poucas Contribuições De processo de consulta Por internet No prazo Preciso de ajuda Para compilar Eu tenho certeza Que os estados Disponibilizam pessoas Para ajudar Essa compilação Para ajudar No processo Que for necessário Porque a gente Sabe da necessidade Que a gente tem É o Brasil E são os estados E a gente sabe Que nesse processo A Amazônia Tanto é que Foi encaminhado Para o MCCC Apenas o da Amazônia Só que lá Naquela tua apresentação Tinha também De ampliar Para os demais biomas O último item Se não me engano Dela E ainda é uma necessidade Porque de fato A gente tem que envolver O restante do Brasil E agora Nesse processo A gente está mais Preocupado ainda Porque por exemplo As salvaguardas Sociais Principalmente A gente precisa De fato Ter o envolvimento Da sociedade civil Nessa discussão Só que aí A gente vê Outros processos Que estão interligados Também sendo tratados Da mesma forma Que é o caso Por exemplo Do projeto de lei 7.7.7.3.5 Que institui o marco Regulatório De acesso a conhecimento Tradicional Associado a recurso Genético E repartição de benefício Pergunto Foi discutido Com vocês Estados Foi discutido Com a sociedade civil Nenhuma discussão E aí Está sendo votado Está sendo tramitado Em caráter de urgência No congresso Trancando pauta Então vai ser aprovado Do jeito que tiver Onde a gente tem Relator Sendo indicado Que é Ruralista Do Rio Grande do Sul Que fez um discurso Lá De apologia A Incentivando A Que produtores Rurais Hostilizem Indígenas E é ele O relator Que está sendo Proposto Para esse Projeto de lei Tão importante Para a sociedade civil Tão importante Para os nossos Ribeirinhos Para as nossas Comunidades tradicionais Para os nossos indígenas Então assim É o mesmo processo O mesmo tipo de processo Com relação A que a gente está discutindo aqui Precisa de mais discussão Governo federal Precisa De mais Abertura Para que a gente Possa contribuir Para que a sociedade civil Possa contribuir E aí Às vezes A gente entende Que não é o pessoal De baixo Digamos O baixo clero Aqueles lá Que estão carregando piano Que estão fazendo isso Mas No final A quem Que está sempre com a gente O clínico Foi uma vez Numa reunião nossa Aí ele manda sempre Letícia É a porta Letícia Que recebe O bar Que tem que anotar tudo Para levar para lá E diz Olha o pessoal Está reclamando De novo Já é 15ª vez Que eu tenho De trazer a mesma coisa Mas é isso A gente não pode Não falar Porque o processo Não está sendo Condizente Com a necessidade A gente tem aqui A Amazônia Carrega o peso Da redução De emissões Em 60% Da meta Que o Brasil Se propõe E a gente Não é ouvido A gente vê Que o processo Está andando Mas a gente não sabe Exatamente como Às vezes A gente tem que pegar Indiretamente Os estados Oficialmente Tem que pegar Através de um amigo Que participou De uma reunião E que teve acesso A um documento E não deve ser assim Os estados Deveriam receber Oficialmente Do Ministério do Meio Ambiente Do Ministério da Ciência e Tecnologia Do Itamaraty A informação O convite O documento Para que a gente possa Contribuir com esse processo Ultimamente Teve agora em setembro Magali esteve Representando o Acre Também A Mariane Pela Mapá Eu acho que são Foram esses dois estados De receber Nas consultas públicas Do Itamaraty Que era justamente Nesse processo Que foi colocado aqui Só que assim Mais ou menos Porque isso já tinha sido Apresentado Mas aí estava Uma discussão Ainda está aberto Até dia 23 de novembro Para as contribuições Do documento lá Só que Se a gente tivesse Desde o início Sendo consultado A gente não poderia ter Discutido isso Feito reuniões internas Nos estados Consultas públicas Nos estados E a contribuição Seria muito mais rica Então Na verdade O que a gente espera É o que a gente sempre cobrou Justamente isso Transparência no processo E Uma discussão Muito mais aberta Conosco Que chamem Os estados Para a gente poder Contribuir Em diferentes níveis Que muitas vezes Não sei se o governo federal Acha que a gente quer Detonar com o processo Não A gente quer contribuir A gente tem muito a contribuir Os estados Estão Em alguns temas Muito mais Avançados No sentido De que já Fez Errou Refez E estava refazendo Constantemente O estado do Acre Tem uma experiência Vasta nesse processo Entendeste? Os outros estados Também estão avançando E a gente Já aprendeu muito Com o Acre Porque o Acre disse Olha Não façam desse jeito Porque a gente Teve problema Assim, assim, assim Então a gente Já melhorou o processo Mas aí depois Quando a gente Melhora o processo A gente também Sofre algumas situações A gente disse Olha Eu fiz desse jeito Mas no nosso caso Não deu muito certo Por isso Isso e isso Então o outro estado Lá já melhora Já perpetua E o importante É justamente isso É discutir Com todos os setores Envolvidos Com todos os atores Envolvidos Para que a gente Possa sair desse processo Muito mais fortalecido E a gente pensar Também o seguinte Brasil Tem a oportunidade De fazer Uma política Uma estratégia Nacional Muito mais inclusiva Alguns países Já fizeram Talvez seja A oportunidade Agora De nós Voltarmos A vanguarda Para trabalharmos Nesse sentido De uma forma Que a participação Seja plena E muito mais Transparente Na discussão De todo Esse processo Tá O meu tempo Já esgotado Então eu agradeço E vamos ficar aqui Para as perguntas Se tiver Obrigado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri